A segunda etapa do exame nacional, vai acontecer, do exame nacional de ensino médio. A ansiedade, gente, toma conta de muitos candidatos. Acompanhe agora as dicas dos especialistas para não ter uma preparação satisfatória e não ficar de cabeça quente na hora da prova. O momento agora é apenas para a revisão do conteúdo já estudado. Mesmo assim, de forma mais leve. Segundo esse professor de um colégio particular de Patinga, para a segunda etapa do Enem, que será realizada no próximo domingo, os candidatos precisam driblar o nervosismo e a ansiedade para fazer uma boa prova. As dicas, elas são simples, claras e objetivas. Terminou essa parte de revisão, tem uma sexta-feira tranquila, especialmente perto da família. É cuidar do ponto de vista mental, do bem-estar emocional. Então, ir ao culto, ir à igreja, frequentar a religião, fazer uma atividade que relaxe no sábado, ficar próximo dos entes queridos, dos amigos mais próximos. Principalmente, ter uma ótima noite de sono, para fazer, acordar bem no domingo e fazer, se Deus quiser, fazer uma grande prova. Essa psicóloga orienta como os estudantes podem aliviar o estresse antes do Enem. É preciso que você tenha uma noite tranquila, longe de telas, de estímulos como o celular, o computador. E aí, você precisa fazer aquela higiene do sono, você precisa dormir bem. Algumas pessoas têm o hábito de extravasar, ao invés de se preparar, de se recolher ali naquele momento. E esse extravasar, ele pode funcionar de maneira momentânea, mas no dia seguinte vem um prejuízo. Não podemos perder noite de sono. E no dia da prova, um café da manhã tranquilo, calmo. A gente sabe que nos finais de semana, em algumas casas, isso é bem difícil, mas de preferência em silêncio. A prova será no período da tarde, né? Então, as pessoas vão ter esse tempo aí. Aquilo que você vai levar, que é permitido segundo o edital, precisa estar preparado já no dia anterior, para que você não tenha problemas com isso. É ideal fazer a respiração diafragmática. Nós conhecemos ela como um alívio da ansiedade, mas muita gente não entende por quê. A respiração diafragmática melhora a circulação sanguínea. Ela expande o pulmão, de forma que vai entrar mais oxigênio. Então, é claro que isso vai gerar uma calma instantânea. A Sofia está entre os milhares de estudantes que irão encarar a segunda etapa do Enem no domingo. A estudante conta que é a primeira vez que participa do exame e que o objetivo é conquistar uma vaga na universidade para o curso de farmácia. Por que da escolha dessa profissão? É uma profissão que eu vejo bastante potencial no futuro, por causa dos laboratórios. E também é uma matéria, a química, a física, a matemática, que eu consigo ter bastante facilidade. Desta vez, os candidatos terão que fazer 45 questões de matemática e suas tecnologias e outras 45 de ciências da natureza e suas tecnologias, que incluem conteúdo de física, química e biologia. Os candidatos terão acesso aos locais de provas com a identificação, que pode ser apresentada a CNH e também a identidade na versão digital. As provas da segunda etapa do Enem serão realizadas no próximo domingo, dia 10, de 1h30 às 6h30 da tarde. Os portões serão abertos a partir de meio-dia. Tá aí, boa sorte a todos os alunos que vão prestar o Enem esse final de semana. E aí